Como saber reconhecer se uma música, se um livro, se um filme, se uma obra de arte é boa ou não? Quais são os parâmetros de qualidade de uma boa produção artística? Hoje eu quero responder uma dúvida do Cleverton Henrique, que ele deixou aqui no vídeo que eu fiz sobre a decadência da cultura, no qual ele pergunta se eu considero que existem músicas boas e ruins, ou se essa questão é meramente subjetiva. Essa é uma pergunta excelente, Cleverton, realmente excelente. Isso é algo debatido ao longo da história da arte, da história da estética, e houve uma tendência durante muito tempo, durante muitos séculos, a pensar que a qualidade fosse inerente à obra de arte, então haveria alguns aspectos universais que deveriam ser detectados na obra para poder julgar se ela é boa ou ruim. Recentemente essa ideia já caiu em boa medida, então o que se entende hoje é que a qualidade é relacional. Então você tem que avaliar em relação a o que essa obra de arte é boa ou não. São qualidades atribuídas, não são qualidades próprias da obra de arte, não é algo que está na obra, mas como as pessoas observam e o que elas avaliam naquela obra, mas não é subjetivo, não é meramente subjetivo. Podemos dizer que é intersubjetivo. Então várias pessoas, um grupo, uma classe de intelectuais, de teóricos, de críticos, estudiosos, estabelecem certos critérios, estabelecem certos padrões, certos valores de qualidade e procuram nas obras de arte, procuram nas canções, procuram nos filmes, nos livros, esses critérios para ver se essas obras se enquadram. Eles não estão na obra, eles estão na mente dessas pessoas, nesse consenso do que é qualidade e a partir disso que eles avaliam. A gente pode pensar talvez um pouco em relação à própria física, à própria ciência. Quando a gente fala, por exemplo, de certas leis da física, de certos princípios da física, da química, da biologia, esses princípios, esses axiomas, essas teorias, elas não estão na natureza. A natureza simplesmente é, mas a nossa mente humana utiliza certos padrões científicos, utiliza certos princípios que julgam ser coerentes para poder avaliar a verdade, para poder julgar um fato, e com esses princípios a gente observa a natureza e atribui certos valores, certos princípios, certas lógicas. Eles não estão na natureza, eles estão na gente. Não que a gente possa evitar isso, porque sempre que a gente conhece o mundo, a gente possui nossos critérios, a gente já possui uma pré-estrutura mental que nos faz conhecer o mundo. Eu sei que isso ficou muito complexo, talvez, ficou um pouco abstrato demais. Vamos pensar na história da arte. Por exemplo, na Idade Média, os artistas faziam as obras de arte de um modo, tinha um tipo de padrão estético, a maneira como eles faziam as estátuas, as pinturas, as formas que eles utilizavam, que eram formas mais alongadas, formas não tão naturalistas. Tinha uma intenção mais transcendental, uma intenção mais divina, mais celestial, para representar um mundo que não é esse. E à medida que a gente vai entrando na Renascença, há uma mudança de perspectiva, começa a tentar reproduzir de maneira muito mais naturalista a realidade. Então, há outros princípios, há outras lógicas, há outras exigências para a obra de arte. Isso vai mudando com o tempo. Quando a gente olha a modernidade, por exemplo, você tem uma ruptura radical com os princípios estéticos interiores. Então, a obra de arte passa a se tornar abstrata, passa a se tornar não apenas uma representação do mundo, mas de sentimentos, de conceitos. É outra coisa. Então, isso se transforma ao longo da história. Eu falo da arte plástica porque é um pouco mais compreensível a gente poder olhar e ver a diferença entre os períodos. Assim, você tem uma clara noção de como isso se transformou. Se a gente espera que haja um princípio universal para todas as obras de arte, é muito difícil a gente conseguir unificar nesse mesmo conceito de qualidade uma obra do Picasso e um afresco de Rafael ou de Michelangelo, porque são muito diferentes um do outro. Esse foi o grande dilema da teoria estética do século XX, porque as inovações técnicas e formais e conceituais criou uma espécie de arte que não existia anteriormente. E foi muito difícil você conseguir juntar tudo isso dentro de um mesmo conceito de arte que já não abarcava essa diversidade. A música também deve perceber isso de maneira um pouco menor, porque foi um pouco mais gradual a transformação. Eu acho que a ruptura com a modernidade não foi tão radical. Foi nas artes plásticas, inclusive acompanhando a progressão da música e como ela foi se transformando. Até chegarmos na música pop de hoje, na cultura de massa de hoje, há suas transformações e há diferentes exigências. E também a gente não pode falar que uma música que sirva para você pôr no elevador ou num restaurante ou numa casa de concerto pode ser a mesma e pode ter os mesmos critérios de avaliação de qualidade que uma música para tocar numa balada, para tocar numa casa de show. Porque são coisas diferentes. São exigências diferentes para diferentes públicos, para diferentes propostas. Uma música para dançar tem diferentes exigências do que uma música para a gente simplesmente ouvir, sentar e ouvir, e refletir e apreciar. Então, nesse sentido, a qualidade, as avaliações de qualidade são diferentes para diferentes intenções, diferentes públicos, diferentes propostas. Se a gente for jogar para literatura, por exemplo, o que é um bom romance de mistério, ou um bom romance de aventura, ou um bom romance de terror, é muito diferente do que é um bom poema. Então você não pode usar os mesmos padrões para avaliar essas duas coisas diferentes. Ou essas várias coisas diferentes, porque simplesmente os padrões são distintos para cada tipo de produção. Se eu for responder a sua dúvida pontualmente, por exemplo, a gente pode dizer que no universo do funk, por exemplo, que via de regra, muita gente considera como se fosse música ruim, existem os bons funks e existem os funks ruins. Existem os bons sertanejos e os sertanejos ruins. Existem os bons rocks e os rocks ruins, e assim por diante, para todo tipo de produção artística. Mas você tem que entender a relação na qual ela está, qual é o contexto que essa música está inserida, qual é o público com quem ela dialoga, e qual é a expectativa desse público para aquela produção também. Do mesmo modo que se a gente for pensar para a música indiana, ou música chinesa, ou música japonesa, são outras exigências, são outros parâmetros de qualidade. Então não é subjetivo, não é um japonês que decide qual é a música japonesa boa, mas há uma expectativa coletiva, intersubjetiva do que é uma boa música e uma música ruim. O problema quando a gente fala nesses parâmetros de qualidade, às vezes a gente pensa num único estilo, ou num único período histórico, por exemplo, na Renascença, ou na música clássica, como se esse critério pudesse servir para uma produção feita hoje, no século XXI, na internet, sabe? Você não pode usar. Você não pode usar um parâmetro de qualidade que era na época do Michelangelo, do Da Vinci, ou do Brunelleschi, e usar para tentar entender uma obra de arte atual, porque as coisas não funcionam assim. Então, como eu disse, você tem que analisar cada situação, cada tipo de produção, cada linguagem, cada gênero, cada forma, para poder tentar encontrar o que é o bom e o ruim dentro desses formatos específicos. Só assim você vai poder ser justo com essas produções e tentar atingir algum tipo de valor qualitativo relevante, porque senão ele não tem validade. É como o ditado norte-americano, é tentar comparar maçãs com laranjas, tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Tirando que são frutas. Então é isso. Espero que tenha salado a sua dúvida, Cleverton. Espero que tenha sido claro. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, se existem parâmetros de qualidade universais que podem ser aplicados a todo tipo de forma artística, a todo tipo de produção humana, ou se a gente deve pensar nessas relações em cada contexto, em cada tipo de produção. Quero saber o que vocês pensam. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.